Meus amigos e amigas, hoje a gente vai conversar sobre o futuro do Fortnite. Na verdade, esse assunto nem se limita ao Fortnite. Se liga, se liga nessa gameplay. Olha isso, meus amigos, reconhece esse jogo? A qualidade não tá muito boa, não, mas dá pra ver que os gráficos estão insanos. E do que se trata isso, DS? Pelo amor de Deus, fala logo! Eu vou falar, cara, assim que você deixar aquele like. E não se esquecer nunca de utilizar o código UNIVERSODS, eu estou aqui todos os dias, ajuda demais. Cara, o universo desce tudo junto na loja, eu vou ficar muito grato. Vamos lá, meus amigos, desde que o Fortnite começou, os gráficos constantemente têm mudado, têm melhorado. E a gente não sabe ainda se o Fortnite vai tender pra uma coisa mais realista. Mas uma coisa é certa, os gráficos vão melhorar à medida que as tecnologias vão melhorando. Seja qual for a proposta gráfica do Fortnite no futuro, ele vai melhorar, isso eu garanto. Ele não vai ficar pra trás, né? O Fortnite quer continuar competitivo no mercado. E o futuro é isso aí que vocês estão vendo, né? E isso aí, basicamente, são imagens antigas do Fortnite, alteradas por IA. E, cara, eu imaginava que num futuro, né? Num futuro talvez não tão distante, a gente teria jogos sendo processados por IA. Mas eu achei que talvez isso não estivesse tão perto de acontecer, mas, cara, eu fiquei assustado quando eu descobri que já existe. Isso aí que vocês estão vendo é um Minecraft rodado 100% por uma IA. É assustador, meus amigos, porque basicamente aí não tem programação. Não tem uma linha de programação, não tem modelos 3D, não tem textura, não tem nada. Tem uma IA gerando essa imagem aí a partir do movimento do player. E é lógico que não se trata de algo criativo. A única coisa que a IA tá fazendo aí é replicando algo que já existe. Inclusive, muito problemático isso aí. Como é que fica a questão da propriedade intelectual? Enfim. Certamente a gente vai chegar nesse dia onde a gente vai ter ali jogos 100% criados por IA. Talvez até experiências personalizadas baseadas no gosto de cada um. Mas eu não quero muito fazer esse tipo de teoria aqui não. Por mais que não esteja tão distante igual a gente imagina, eu quero pensar um pouco mais simples. Eu quero falar de uma integração da IA com os jogos que a gente conhece hoje. Porque é um fato, meus amigos, que profissionais da área, não só falando de jogos, falando também de cinema, de qualquer área que envolve tecnologia, é um fato que esses profissionais já estão se aliando à IA e usando a IA pra automatizar alguns processos, usando a IA de forma integrada ali com os seus processos. E cara, olha só, nesse vídeo que eu mostrei no começo, esse vídeo que tá aparecendo aí agora, a gente tem literalmente a IA recriando os gráficos do jogo de forma realista. Vocês percebem que a IA matou vários processos nessa brincadeira? A gente não precisou de alguém remodelar os modelos, a gente não precisou de alguém pra refazer as texturas, pra reprogramar ali a iluminação. A única coisa que é necessário pra que esse recurso seja colocado em prática é ele funcionar em tempo real. Essa é a questão. Porque basicamente ali a gente tá vendo um vídeo que foi reprocessado pela IA. Provavelmente demorou um tempo até a IA fazer todo o processo. E tá, né, já dá pra melhorar uma cutscene, mas o jogo precisa funcionar ali em tempo real. A gente já viu aqui no Minecraft que funciona. Ainda tem uns bugs, mas funciona. Quando esse tipo de aprimoramento estiver funcionando em tempo real, meus amigos, nós vamos ter uma melhora absurda na qualidade gráfica dos jogos. E vai rodar de forma leve, porque não está exigindo de um processamento gráfico. É como se fosse um vídeo, é a IA que está gerando aquela imagem. E além do mais, esse recurso pode ser implantado de várias formas, né, e aí, inclusive, falando sobre modelos 3D, cara, as empresas podem literalmente fazer ali bonecos bem mais simples. Pode chegar um dia que a gente não tenha muita coisa ali, a gente tenha ali bonecos básicos, né, sem textura, sem nada, e a própria IA vai processar o resto. A gente poderia ter um mundo, inclusive, todo branco. Animação 3D, por exemplo, é uma coisa que eu tenho aprendido, que eu tenho aprimorado aí ao longo dos últimos anos. E, cara, são vários processos por trás do resultado final. Eu não tenho domínio sobre todos esses processos. Por exemplo, modelagem. Eu não faço modelagem, eu não sei fazer modelagem. E até mesmo a parte de animar, eu ainda tenho muita dificuldade. Mas uma coisa que eu faço constantemente é colocar texturas. A iluminação também é uma coisa que eu faço 100% do zero. Se eu não precisasse fazer essas coisas, se eu tivesse uma IA ali que já iluminasse tudo pra mim, eu poderia ter resultados até melhores e de forma mais rápida, de forma mais eficiente. Eu poderia também ter uma IA que gera as texturas pra mim. Assim, eu não precisaria ficar colocando texturas em cada elemento. Dessa forma, eu poderia me preocupar muito mais com outros processos, ou até mesmo fazer mais animações. E isso também poderia funcionar dessa forma no mundo dos jogos. Eu não tô falando que a IA vai fazer isso de forma aleatória, não. Tô falando que a IA vai ser programada pra gerar essas imagens, pra gerar esses modelos de forma padronizada, né? De forma que você sempre entra no jogo ali e é a mesma coisa. Com a diferença de que você vai ter uma qualidade maior sem necessitar de grandes capacidades de processamento na sua máquina ou no seu console. Por exemplo, vamos falar de Fortnite aqui, que a gente tá num canal de Fortnite. Constantemente aí o Fortnite faz inúmeras parcerias. Vamos dizer que a Epic quer colocar uma skin do Homem-Aranha e essa skin tem que ser fiel aos filmes do Homem-Aranha. Eles não vão precisar mais modelar a skin. Eles podem literalmente programar uma IA, carregando ela ali com algumas imagens do Homem-Aranha, e a própria IA vai gerar essa imagem ali como player em tempo real. Não vai precisar de um modelo. A IA vai simular esse modelo. Hoje talvez seja um pouco difícil imaginar, porque ainda tem uns bugs. Mas, meus amigos, esses bugs vão se resolver aí ao longo dos anos, ao longo dos meses. E, cara, é lógico que as empresas vão utilizar desse recurso. É óbvio, né? Eles vão conseguir entregar coisas de mais qualidade por menos preço. É óbvio. Cara, se você acha viajado, já tem vídeos assim, de literalmente a IA trocar a skin de certos objetos. Eu já comentei sobre esse vídeo aqui, inclusive. Tem um vídeo do carro, e através de IA fizeram várias versões desse mesmo vídeo. O vídeo continua sendo o mesmo, mas em cada versão o carro é diferente, o cenário é diferente. O que a gente tá vendo ali é basicamente uma mudança de cenário, uma mudança de skin. Usando essa lógica aí, mano, é totalmente aplicável em um jogo desde que funcione em tempo real. E desde que não existam mais esses pequenos bugs que a gente consegue ver atualmente. Mas assim, não seria só a empresa ganhando. Eu acho que os usuários também têm a ganhar, porque a gente poderia ter um poder também de personalização. Por exemplo, a gente poderia optar por deixar o Fortnite todo em cel-shade. Pensa no trampo que seria pra Epic fazer isso hoje em dia. Eles teriam que refazer todas as texturas em cel-shade. Teria que refazer as texturas de todas as skins. Isso aí é um recurso simples que dá pra IA fazer. É um exemplo, tá, galera? Não tô falando que vai acontecer, não, mas daria. Daria pra uma IA estar programada pra deixar todo o gráfico do jogo em cel-shade. Daria também pra deixar tudo realista, como o vídeo que a gente viu. E aqui a gente tá falando só de estética. A gente tá falando só de texturas, iluminação. Dá pra pensar em muitas coisas, né? Só que existe aquela constante discussão. Tem muita gente aí que rejeita muito o uso da IA. Afinal, a IA está substituindo diversas tarefas que são executadas por pessoas. Mas, independentemente dessas discussões, eu acho que é inevitável, meus amigos. Eu acho que essa evolução vai acontecer. Se não for algo bem acordado, bem regulamentado, a gente pode ter, sim, consequências negativas. Mas esse aqui não é o foco desse canal. Esse aqui é um canal sobre Fortnite. E eu acho que sim, em algum momento, a gente vai começar a ver essas pequenas integrações, um efeito gráfico, uma opção nova ali, uma iluminação gerada por IA, uma textura gerada por IA, e depois, quem sabe, skins geradas por IA, uma personalização gráfica. E o tempo dirá, né, meus amigos? O tempo dirá. Comenta aí o que você achou de tudo isso. Você é um desses caras que resiste o avanço das IAs? Ou você é um cara que fica entusiasmado por novas tecnologias? Comenta aí. Enquanto você vai comentando, eu vou ficando por aqui e a gente se vê com certeza nos próximos vídeos. Só força, tamo junto sempre. E eu...